Nosso Papa Emérito, Papa Bento XVI, este grande Papa da nossa igreja, diz assim A Sagrada Escritura é um diálogo permanente entre Deus e o homem. Eu quero ser sempre esta mulher que tem este coração, que dialoga com este Deus e você. O nosso estudo de hoje está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de 17 a 25. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. Meus queridos amigos, a Palavra de Deus é esta linda carta de amor, escrita para mim e para você. Como é bom, como é importante dar valor e significado a esta Palavra Santa de Deus. Antes de ler, vamos rezar, pedindo a força, a intercessão de Nossa Senhora sobre nós. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a intercessão da nossa querida Mãe, nossa Mãezinha do Céu, que interceda ao Pai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos ler juntos? Versículo 17, 1 Timóteo 5. Os presbíteros que dirigem bem a comunidade sejam distinguidos com dupla remuneração, principalmente os que se dedicam à pregação e ao ensino. Interessante aqui este versículo 17. O que é a dupla remuneração? Quem vai nos ajudar a entender é o Padre Carlos. Por favor, Padre Carlos, nos ajude. Olá, caríssima Neidinha, missionária aqui da comunidade Canção Nova, caríssimo povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para partilharmos a palavra do nosso Deus, essa palavra de salvação que nos ajuda a entender sempre mais o plano de Deus na nossa vida e essa importância que devemos dar a esse escrito sagrado que é a revelação de Deus para cada um de nós. Estamos meditando, continuamos a nossa meditação em torno de 1 Timóteo, 1 Carta de Paulo a Timóteo. E nos deparamos aqui no versículo 17 do capítulo 5, quando a palavra nos diz assim Os presbíteros que dirigem bem a comunidade sejam distinguidos com dupla remuneração, principalmente os que se dedicam à pregação e ao ensino. O que significaria essa dupla remuneração? Você já ouviu certamente da própria palavra de Deus que diz que o operário é digno do seu salário, ou então quem prega o Evangelho que viva do Evangelho. Essa remuneração, essa atenção dada ao pregador, colocada aqui nessa palavra de Deus, nesse versículo exatamente, é para dizer que a comunidade se responsabilizava pelos seus líderes. As pessoas que se dedicavam à pregação, ao ensino, que priorizavam o seu tempo, que se consumia na missão, era alguém cuidado também pela comunidade. Então essa remuneração, esse custo que se tinha com seus líderes, era para dizer que havia, podemos dizer assim, uma reciprocidade do cuidado. Pelo ensino, pela pregação, aquele líder cuidava da comunidade. E no sustento, obviamente, a comunidade cuidava do seu líder. Padre Carlos, muito obrigada pela sua explicação. Vamos dar sequência então à nossa leitura. No versículo 17, na verdade, eu só li até um pedaço, não é? Até o 17a, vamos ler então ele inteiro? Os presbíteros que dirigem bem a comunidade sejam distinguidos com dupla remuneração, principalmente os que se dedicam à pregação e ao ensino. Pois a Escritura diz, não coloques mordaça no boi que estiver a debulha, e o trabalhador merece o seu salário. Não recebas acusação contra um presbítero, a menos que seja apoiada por duas ou três testemunhas. Aos que são ocupados, repreende-os na presença de todos, para que os outros também sintam temor. Eu te peço com insistência diante de Deus e do Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que observes estas normas sem nenhuma prevenção, nada fazendo por parcialidade. Olha, aqui é um versículo grande, mas eu já encontrei também uma ordem aqui, logo no 21a. Eu te peço com insistência. Você encontrou? Aqui cai para mim como uma ordem. Eu te peço com insistência, muito claro. Diante de Deus e do Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que observes estas normas sem nenhuma prevenção, nada fazendo por parcialidade. Não te apresses a impor as mãos sobre ninguém, nem te torne solidário com pecados alheios, conserva-te puro. Aqui está muito claro. Uma ordem. Vamos sublinhar? Versículo 21. Não te apresses a impor as mãos sobre ninguém, nem te torne solidário com pecados alheios, conserva-te puro. Não bebas mais somente água, Toma também um pouco de vinho por causa do teu estômago e de tuas fraquezas frequentes. Aqui está também uma ordem. Você encontrou? Vamos sublinhar? Versículo 23. Não bebas mais somente água. Toma também um pouco de vinho por causa do estômago e de tuas fraquezas frequentes. Interessante o vinho ter este poder de aliviar as dores estomacais. São Paulo aqui com cuidado para com seu colaborador. Versículo 24. As faltas de alguns são manifestas mesmo antes de serem examinadas em juízo, mas a de outros só depois se tornam manifestas. Assim também as obras assim também as boas obras são manifestas e aquelas que ainda não são não podem ficar escondidas. Que palavra preciosa, que palavra rica é estas orientações de São Paulo. É interessante que esse versículo 17 até o 25 são orientações que São Paulo vai dando aos presbíteros. E como é importante eu e você, nós buscarmos de Deus esta graça para estarmos mais próximos dos nossos pastores, de dar este apoio, de dar esta acolhida que para mim já tem esta mensagem no meu coração. Deus já fala para mim. Meidinha, seja mais próxima dos meus presbíteros, dos meus sacerdotes, dos meus pastores. Seja aquela que também atende as suas necessidades, seja na oração e seja também em outras necessidades que os nossos presbíteros precisam, necessitam. E é interessante como nós também podemos de vez em quando convidar os nossos pastores para um jantar, para um almoço. Isso é viver a Palavra de Deus. Você com certeza tem o seu pároco aí perto, próximo de você. Faça essa experiência como a Palavra de Deus está nos incentivando. Jesus, dá-me um coração generoso. Eu quero não só cuidar dos meus queridos pastores. Aqui na Canção Nova, graças a Deus, nós temos muitas oportunidades de amar os nossos sacerdotes. E tenho certeza que você também tem aí no seu convívio paroquial. Peça a Jesus. Eu quero Espírito Santo amar os meus pastores, o meu diretor espiritual, o meu padre daqui da minha comunidade, mas também o meu bispo. Eu quero ser esta pessoa que também vá ao encontro desses pastores. Dá-me a graça, Espírito Santo. Faça o seu momento de oração. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, embora eu seja fraca, limitada, embora eu nem saiba como me aproximar, mas com a tua força, com a tua ajuda, eu quero com a graça de Deus, Espírito Santo. Faça aí o seu momento de oração e continue também lendo, relendo esta palavra tão preciosa que o Senhor nos proporcionou. Vamos escrever? Olha, eu já vou começar aqui a escrever esta ordem no versículo 21, 1 Timóteo 5, 21. Você também pode continuar escrevendo, relendo a palavra de Deus. Te vejo no próximo A Bíblia no meu dia a dia. Deus te abençoe. A Bíblia canção nova play.com Assine já! A Bíblia